Boa noite. Uma garota de 15 anos morreu eletrocutada em Praia Grande depois de encostar na grade de ferro da janela do próprio quarto. Um fio elétrico desencapado que passava pelo lado de fora da casa e alimentava a máquina de lavar da família, encostou na estrutura e provocou o acidente. O corpo foi trazido ao Instituto Médico Legal de Santos e liberado para velório e sepultamento. O Plano de Ajuda Mútua do Porto de Santos, o PAN, realizou hoje um simulado de combate a incêndio na Ilha Barnabé. O exercício começou pouco depois das 9 horas da manhã no terminal da Adonai Química. No local, são movimentados granéis líquidos. O início do suposto incêndio foi por causa de uma manutenção em um tanque que armazena gasolina. A ação envolveu representantes de todos os terminais instalados na Ilha Barnabé, guarda portuária e bombeiros. O simulado também previu o resgate de um ferido, que saiu imobilizado dos terminais. O trabalho para resfriar o tanque foi quase imediato. A ação durou cerca de 45 minutos e contou com o apoio de cerca de 90 pessoas. Um dos objetivos desse exercício é exercitar a ativação do sistema fixo de emergência da Adonai e também os recursos externos que são trazidos pelas outras empresas que fazem parte do Plano de Auxílio Mútua. A preocupação é ainda maior devido à proximidade dos tanques na Ilha Barnabé. O combate rápido e simulados como esse são fundamentais para evitar acidentes. A ideia do simulado é o de sempre fazer com que nossas equipes ficam sempre preparadas para qualquer ocorrência que houver no Porto de Santos. Esse é uma constante, já faz parte do calendário do Porto de Santos, nós fazemos simulados bimestrais. Justamente para se caso houver alguma ocorrência, nós já estamos preparados para atender qualquer tipo de ocorrência. Esse é o segundo simulado de incêndio do ano na Ilha Barnabé. O primeiro ocorreu em março, no terminal da empresa Granel Química. As duas ações foram realizadas pelo Plano de Ajuda Mútua do Porto. O grupo é composto por empresas do Porto organizado e coordenado pela CODESP. O Plano de Ajuda Mútua, na sua origem, ele é acionado para sinistros de grande amplitude. Porém, hoje, de uma forma até preventiva, a CODESP, junto com o Plano do Porto, a gente vem atuando em todas as ocorrências para que uma ajuda nunca é demais e esse combate seja, esse incêndio seja debilado rapidamente. As autoridades responsáveis pelo exercício fizeram um balanço positivo do treinamento. Todo simulado, a gente faz simulado justamente para poder ver, eu não chamo de erros, mas de apontamentos, para que em uma próxima reunião a gente volte a corrigir e que isso não aconteça. É sempre dessa forma. Mas hoje o simulado, com certeza, todo o pessoal ouvido da área 6 da Ilha do Barnabé estão de parabéns. Um ciclista foi atropelado por um trem do veículo leve sobre trilhos, o VLT, na última terça-feira. É o terceiro acidente envolvendo o serviço apenas este ano. O atropelamento aconteceu na esquina das ruas Alexandre Herculano e Francisco Glicérion do Gonzaga, em frente à Prodesan 2ª BR Mobilidade, concessionária que administra o serviço. O homem estava distraído e mesmo com um sinal sonoro invadiu os trilhos no momento em que o trem passava. Apesar do susto, o homem, de 52 anos, sofreu apenas ferimentos leves. O projeto de justiça restaurativa implantado em algumas escolas de Santos foi pioneiro no Estado. Neste mês, a iniciativa virou lei e a ideia é que até o ano que vem, todas as 81 escolas municipais façam parte. Pode ser difícil acreditar, mas essa argola na mão da professora Sueli é, na verdade, um bastão. E ele tem nome. O bastão da palavra é passado de mão em mão no círculo da convivência. Quem está com ele tem o direito da palavra, de opinar, de colocar seu ponto de vista sobre algum tema em comum. Eu vou falar o que eu sinto e também o que realmente está acontecendo. Eu gosto de mais escutar também, para ver os problemas das pessoas e também, igual o meu também, os meus problemas. Essa atividade faz parte da justiça restaurativa que procura nessa troca entre ouvir e falar, melhorar a convivência e o desempenho de alunos e professores. Que as pessoas possam incorporar todos os princípios e valores da justiça restaurativa no dia a dia, ou seja, num afeto, numa fala, numa comunicação não violenta. E é isso que nós procuramos trabalhar dentro das escolas, com os diretores, com a equipe, os professores, alunos. E isso vai reverberando a cultura de paz. De forma que eles percebam que eles são pessoas e que eles ocupam um lugar na escola. E, como pessoas, eles têm o direito de se colocar e de participar dos processos de construção na escola. Então, a gente procura envolvê-los nas discussões e na forma como a escola vem caminhando. Antes era um caos. A nossa sala era considerada a pior da escola. Era um caos mesmo. E, depois que aconteceu o círculo restaurativo, a escola ficou muito melhor, não só a escola, mas como a nossa classe. Porque nós, como era o pior, nós começamos a dar exemplo para os outros, porque eles começaram a ver a mudança na gente. Muitos daqueles também que eram muito bagunceiros, faziam bullying, melhorou bastante também. A iniciativa da Justiça Restaurativa começou em 2014 e foi pioneira no Estado. Naquela época, nove escolas participavam do projeto. Hoje, esse número chega a 28. E a ideia é que as 81 escolas do ensino municipal façam parte deste projeto. Para que isso aconteça, neste mês, a iniciativa virou lei. Os critérios e as regras ainda serão definidos em um decreto com prazo de 90 dias para a elaboração. Que isso possa dar continuidade, independentemente dos governos que vierem, porque é uma política pública urgente e necessária de como trabalhar, como elevarmos, principalmente nas escolas, na educação, esse trabalho de como lidar com os conflitos, de como respeitar o outro, de como prevenir, principalmente, o bullying, que é algo nefasto, que destrói as pessoas. Uma carreata vai recolher doações e agasalhos em Santos neste sábado. Promovida pelo Fundo Social de Solidariedade, a campanha parte às 10 da manhã da frente do número 388 da Avenida Conselheiro Nebias e vai passar por diversas vias da cidade, incluindo as avenidas Ana Costa e Washington Luiz, Almirante Cochrane e Afonso Pena. No Santa Portal, você encontra mais informações sobre o percurso. O assunto agora é futebol. Santos e Flamengo fizeram um jogaço ontem na Vila Belmiro. Por muito pouco, o Peixe não conseguiu tirar a vantagem obtida pelo time carioca na partida de ida e se classificar para as semifinais da Copa do Brasil. Veja os gols. Aos nove minutos, o Flamengo saiu na frente. O ex-santista Diego dá um belo passe para Berril, que bate na saída de Vanderlei. O Santos empatou aos 33 minutos com esse golaço de Bruno Henrique. Um a um. Mas logo no primeiro minuto do segundo tempo, o time carioca volta a ficar em vantagem. Everton toca para Guerreiro, que chuta firme. Aos oito minutos, o Peixe reage. Lucas Lima cobre o escandeio e Copete, de cabeça, deixa tudo igual novamente. Dois a dois. Menos de um minuto depois, veio a virada. Bruno Henrique ajeita para Vitor Ferraz, que chuta forte. Três a dois. Faltavam dois gols para o Peixe eliminar o Flamengo. Rafael Longuine desperdiçou essa chance. No finalzinho, o Peixe conseguiu o quarto gol. Copete, de cabeça, de novo. Mas não havia mais tempo. Final na Vila Belmiro, Santos eliminado quatro, Flamengo classificado dois. O alvinegro praiano volta a campo neste domingo, pelo Brasileirão diante do Grêmio em Porto Alegre. A partida será disputada às sete da noite. No jogo de ida no Rio, o Flamengo bateu o Santos por dois a zero. E para falar mais sobre a rodada de ontem, nós recebemos aqui no estúdio o comentarista Amando Gomes. Amando, o placar acho que foi justo. O que não foi justo, talvez não foi a desclassificação do Santos, mais do que o placar em si ter sido injusto. É, o Santos, ao meu ver, foi desclassificado quando tomou o segundo gol no Rio. Estava um a zero, um a zero, um a zero. E aos 44 do segundo tempo, lá no Rio, o Santos tomou o segundo gol. Acho que aí o Santos foi desclassificado. A gente lamenta, mas você cantou bem a pedra. Foi um grande jogo, seis gols, e o Santos provou que está ombreado a qualquer time do Brasil. O que o Flamengo gastou, o CB Flamengo paga por mês para o Diego, 800 pau. Paga para o Paolo Guerreiro, por mês, 900 pau. Pagava para o Leandro Damião, que saiu agora, mês e semana passada, 450 pau. O gringo lá, 400. Se você somar isso tudo, é um plantel muito caro. E seria uma segunda eliminação do Flamengo. O Flamengo já foi eliminado da Libertadores da América. Outra eliminação, com esse elenco, não seria assimilável pelos flamenguistas e por uma determinada emissora de TV também. Seria drástico para ela, né? A grande polêmica do jogo é o lance do pênalti, Amanda. Qual a sua opinião em relação a isso? Primeiro, houve o pênalti. Isso é indiscutível, porque você pode ver que ele toca na bola, mas não desvia a bola. Diria o Caipira, ele rela na bola. Deu uma relada na bola. Ele não pega na bola. Olha lá, você vê que ele rela na hora. Na sequência, a bola não muda de trajetória. Ela continua indo para a frente. A prova é que ele não pega, ele rela na bola. Ela quer ver? Olha lá. A bola continua indo, tá vendo? E depois ele pega o joelho. Olha lá, olha lá. Por baixo ele pega, com o joelho dele, pega o Bruno Henrique. Foi pênalti indiscutível, né? Indiscutível. Você vê que há uma comentarista de arbitragem, Ana, não lembro o nome dela agora, e ela é especialista no assunto, e ela falou pênalti indiscutível. É para marcar tantas e quantas vezes aconteceram. Agora, o árbitro marcou o pênalti e depois voltou atrás. Quer dizer, fica claro que houve algum tipo de interferência externa ao jogo em relação a isso, né? Fica claro, fica claro que houve uma interferência, porque na Copa do Brasil não existe o chamado árbitro de fundo. Aquele que fica ali do lado do gol, na linha de fundo. Aquele que fica atrás do gol, do lado, né? Na linha de fundo daqui e da linha de fundo de lá. Esses podem auxiliar, né? Acontece que eles não estavam lá, porque não tinha árbitro de fundo, fiscal de fundo, como chamam. Então, quem anulou foi o quarto árbitro. Agora, o quarto árbitro, ele estava junto à mesa do representante, ao lado do técnico do Santos e do Flamengo, no caso, junto à mesa do representante. E jamais ele teria uma visão, jamais ele teria um ângulo melhor que o árbitro para poder dizer foi ou não foi. Então, o que se deduz disso aí? Se deduz o seguinte, que ele foi informado pela televisão, né? Mas que televisão? A única que transmitiu. Qual era o repórter que estava no campo? Você sabe que é proibido o repórter ficar dentro de campo. Isso é a cartilha da CBF. Não pode. Na Libertadores, então, nem falar. Muito bem. Mas o que compra os direitos tem o direito de meter o repórter lá dentro, seja a emissora A, B ou C. E o repórter que estava lá é que deu a informação para o árbitro de que não houve o pênalti. Houve o pênalti, sim. Foi claro. Tanto assim que ele marcou. Ele claudicou, porém marcou. E lamentavelmente foi anulado. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ele pega o joelho direito do... Sim. Mas aquele lá no fundo que a imagem estava mostrando é justamente o quarto árbitro que ele estava falando. Exatamente. Nessa imagem congelada nós mostramos bem. Lá no fundo mostramos o... Como é que ele poderia ver isso? Mas essa é uma função também do quarto árbitro? Interferir dessa maneira ou não? Ele pode... Ele pode... Ele pode auxiliar. Pode, pode, pode. A regra não é a lei. A regra permite que, para o bem, ele possa auxiliar. Agora, só que auxílio é o errado. Peguei informação da televisão através do repórter, lamentavelmente, o senhor Eric Faria, que é torcedor do Flamengo. Em várias redes sociais aparece com a camisa do Flamengo, né? E já, o Irineu, já houve confusão no jogo com o Havaí de Santa Catarina. Já houve confusão no jogo com o Fluminense do Rio de Janeiro. E agora com o Santos. São três pênaltis contra três diferentes adversários que são marcados e que não são cobrados. É. Bom, o Santos vai entrar com recurso, né, Amando? Você acha que tem alguma chance de reverter o resultado? Não, nenhuma. Complicado, né? Nenhuma, né? O Santos, eu li já o ofício todo, o presidente Modesto Roma, ele faz aquilo que eu também faria, qualquer um faria, vocês têm que, porque quem cala consente, né? Então o Santos tá, mas é uma vergonha, né? O Flamengo já foi eliminado da Libertadores, com esse elenco todo. Se fosse eliminado ontem também da Copa do Brasil, meu Deus do céu, seria um hecatombe, né? Seria um hecatombe. Agora, esse time do Santos ontem mostrou aí uma força técnica e também uma maturidade que o torcedor talvez não conhecesse ainda, não é, Amando? Uma característica que credenciam aí o Santos como um dos favoritos para a Libertadores, você diria? Houve uma mudança de postura nessa partida? A sua colocação realmente é correta. Ou seja, no jogo de ontem, você vê o Santos, você espelha o Santos como um promotor futuro, protagonista futuro, de ir bem na Libertadores da América. O que você disse agora é uma verdade, ou seja, o jogo de ontem dá uma mostragem de que o Santos pode chegar até o final da Libertadores. Quem poderia ser melhor que o Santos na Libertadores? Flamengo? Não tá na Libertadores. Corinthians? Não tá na Libertadores. Boca? A mesma coisa caindo pelas tabelas. Quem é que poderia tirar o título? O Palmeiras? Talvez. O Cruzeiro não está. Enfim, você vê que é uma Libertadores que em reta de chegada não é mais como antigamente, que decidiria até junho e julho. Não. Agora, Libertadores vai até outubro, até final de outubro. São jogos e mais jogos. Então, a mostragem de ontem prova que o Santos pode chegar muito bem ao seu quarto título da Libertadores da América. Até que ponto tem aí a mão do técnico com a saída do Orival Júnior e a chegada do Leveria. Ah, tem. O Santos joga na bola intensiva agora, né? Não tem mais aquele toque encardido, chato, né? Que a torcida reclamava muito, né? Nossa. Parece aquele... O cara que namora, 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 morre namorando, noivou, entendeu? E nada. E casamento nada. É, casamento. Então, era aquele toque de bola realmente sofrível. Hoje o Santos é mais intensivo, é mais agudo, né? É mais horizontal. Tem mais objetivo, né? É mais vertical. A intenção de chegar ao gol, né? Exatamente. É o que interessa. A vontade de querer chegar ao gol. É isso aí. Bom, ainda sobre a Copa do Brasil, o Flamengo agora vai enfrentar o Botafogo, que eliminou ontem o Atlético Mineiro. A outra semifinal será entre Cruzeiro, vencedor de Atlético Paranaense e Grêmio, que se enfrentam daqui a pouco. Em Porto Alegre, o Grêmio meteu 4 a 0. Cruzeiro que alcançou essa vaga depois de eliminar o Palmeiras ontem no Mineirão. Empate de 1 a 1. Gols de Keno e Diego Barbosa. Num jogo de ida em São Paulo, 3 a 3. O que dá para falar dessa classificação do Cruzeiro? Surpresa, né? Porque o Palmeiras tem mais time que o Cruzeiro. Isso aí foi um gol contra... Chegou a estar na frente, né? Vencendo por 1 a 0 e depois cê deu um empate também. É, agora o pessoal me admira, Irineu. A colocação do Cuca. Isso aí foi um gol contra... O goleiro não tem culpa de nada. A bola desvia. Quer ver? Ele vai... Olha lá, você vê? Ela desvia. Matou o goleirão, né? O goleiro vai para um lado, aí aquilo que a cabeça pediu, o corpo não conseguiu fazer. Aí foi o gol de empate, né? Esse gol foi o gol que eliminou o Palmeiras. O gol que colocou... Me perguntaram se o goleiro falhou. Para mim, não. Para mim, houve mérito do cabeceador. Agora, deixaram centrar... Olha, parece que ele coloca a bola com a mão, né? E a cabeçada foi no cantinho. Com esse resultado, o Palmeiras está fora. Porque o Palmeiras brigava pelo bicampeonato. O Palmeiras é o atual campeão da Copa do Brasil. Brigava pelo bi. Mas com o Cuca dando essa declaração... Uma declaração boba, que faltou experiência, traquejo, amadurecimento. Pomba! Com o Edu Dracena, com 30 e pouco, um goleiro... Um time altamente... Acho que o grande vacilo do Palmeiras também foi no primeiro jogo, né? Exatamente. Um a três, apesar de ter reagido, empatado o jogo, mas três gols que tomou do Cruzeiro. Foram três gols tomados em 11 minutos. É uma coisa impressionante. E o Palmeiras com isso se complicou. É lamentável, né? Para nós aqui de São Paulo. Bom, o Corinthians também jogou ontem pela Copa Sul-Americana. Eliminou o Patriotas da Colômbia ao vencer por 2 a 0. E chegou às oitavas de final da competição. A Ponte Preta também avançou na Sul-Americana ao bater no Paraguai o Sol de América por 3 a 1. Nessa próxima fase, os times brasileiros vão enfrentar times mais fortes, eu imagino, né, Amanda? Porque Sol da América, confesso, eu nunca tinha ouvido falar. Nem eu. E Patriotas também, né? São times, são times que chegam a ser o quê? O Ajax, o Aldax de lá. O Aldax, são times que surgem assim. Mas realmente, tanto o time que enfrentou o Corinthians, o Patriotas, como o Paraguai, o que enfrentou... Eu acho que são times medianos para baixo. O Corinthians pega agora o Racing, né, da Argentina. É, daqui para frente. Entre Racing e Independiente de Medellín. Agora começa a haver um filtro, né? Começa a haver um filtro. E vai, logicamente, que à medida que o tempo passa, as eliminações vão acontecendo e nessa triagem... Vai afunilando, as equipes com melhor qualidade vão passando também. Pelo menos é o que a gente espera, né, Amanda? Não tenho dúvida. Falar um pouquinho da portuguesa Santista, que quer renascer na Copa Paulista. Última colocada do Grupo 3, com dois pontos. Abriosa enfrenta sábado o Água Santa, fora de casa. A portuguesa tem a pior defesa entre os 22 clubes do Campeonato Paulista. Em cinco jogos, tomou dez gols. O ataque do Lanterna do Grupo 3 também vai mal das pernas. Até agora, foram apenas três gols e nenhuma vitória. Jogadores e comissão técnica trabalham com uma ideia fixa, dar a volta por cima. Os quatro primeiros de cada chave se classificam para a próxima etapa da competição. Faltam nove rodadas, 27 pontos a serem disputados. Será que ainda dá para a Briosa? O técnico Ricardinho não tem dúvidas que dá. Ele sabe que daqui para frente, o time precisa somar pontos para alcançar o G4. Para isso, começar a vencer é fundamental. O próximo adversário não poderia ser melhor para o início dessa reabilitação. O Água Santa é o quarto colocado com oito pontos. O Água Santa eu joguei lá há dois anos, em 2013, 2014. Jogar lá é sempre difícil. A torcida vai, incentiva. O campo também hoje, para a gente é até bom, porque vamos pegar um estádio bom, o campo reformado. A gente espera uma equipe que vai vir para cima, que acho que é normal eles jogarem em casa. Mas a gente vai fazer o treino aqui para se preparar para isso. A expectativa é boa, né? A gente viu que o time já mudou de comportamento dentro de campo. Infelizmente, ainda não está todo mundo na sua melhor forma física. Mas o Ricardinho vem trabalhando bem, fazendo um bom trabalho aí na semana. A expectativa, com certeza, vai ser boa lá contra o Água Santa. A gente vai para brigar para trazer os três pontos. E esperam dar essa volta por cima e conseguir chegar nesse G4? Com certeza, né? O grupo está bem embolado, né? Então a gente espera dar a volta por cima e conseguir ficar lá em cima na tabela para fazer um bom campeonato. Lembrando que o campeão da Copa Paulista pode optar em disputar no ano que vem a Copa do Brasil ou o brasileiro da Série D. O vice fica com a opção que sobrar. São 22 times divididos em três grupos. Amando, você acredita que ainda dá para a curiosa tendência de habitar? Porque acaba só em setembro, né? Tem muita água para rolar por baixo da ponte, né? E a portuguesa, ela tem um detalhe, sabe, Irineu? Ela não tem caixa, ela não tem pulmão, condição física. Contra o San Caetano, 1x0, jogando bem, arrefeceu, tomou gol de empate. Contra o Taubaté, estava ganhando também de 1x0, arrefeceu, cansou, tomou gol de empate. Nesse último jogo, agora contra o Juventus, 1x0, também arrefeceu, tomou gol de empate e tomou de desempate também nesse, né? Então são jogos que a portuguesa sai na frente, mas não segura, não tem força física para segurar. Por quê? Tem jogador na portuguesa que começou a treinar faz 10, 15 dias, né? Não está no ritmo, não está no trote, não está no galope, né? Que outros estão. Quanto ao Ricardinho, como treinador, é um cara capacitado, jogou em várias equipes, tem mais de 40 anos, é um cara traquejado. Além de tudo, é bom caráter, né? Está passando para o elenco realmente confiança. Mas não é assim, futebol é 11, né? No basquete, você tira um ou dois, complica. No voleibol, porque são cinco. No voleibol, você tira dois, complica, porque são seis. Agora, no futebol, são 11. Então, precisa ter azeite na máquina, né? Precisa ter uma sincronia, né? Está faltando o entrosamento também. Claro, entrosamento, é verdade. Uma vez o Matheus mandou comprar entrosamento, eu lembro. É, mas não tinha para vender, né? Amando, obrigado, viu? Boa noite. Obrigado, um abraço. A cidade de Santos recebe até este domingo uma feira de malhas. A entrada custa seis reais. São peças de couro, malhas e as últimas tendências da moda, a partir de 19,90 reais. Nós estamos com 180 lojas, muitas na liquidação mesmo, que não encontra por aí. Tem loja que está com 70% de desconto. Mas não são só as roupas que atraem os clientes. Na feira, os visitantes também podem encontrar bijuterias, bolsas, peças de artesanato e doces, produtos estrangeiros, inclusive. Eu tenho muita coisa tradicional, decostado de mafim mesmo. No WPCV tem máscara que são tradicionais, máscara da aldeia, decostado de mafim. Tem também as roupas tradicionais, tem bijuteria que a gente trabalha com coisa natural, precisando de madeira, chifre, osso, que são coisas tradicionais. A feira de malhas acontece até este domingo, no Mendes Convention Center. O horário de funcionamento é das 2 da tarde às 10 da noite. Mas atenção, no último dia, o evento termina às 9. A feira está bonita, está bem distribuída, já fizemos algumas compras. Achei os preços ótimos e a qualidade também está muito boa. Esse ano eu estou gostando bastante. O endereço do centro de convenções é a Avenida Francisco Glicério, número 206, no Gonzaga, em Santos. E uma última informação, Ana Marcela Cunha acaba de conquistar a medalha de prata na quarta etapa da Copa do Mundo de Maratona Aquática de 10 quilômetros, realizada no Canadá. A edição de hoje termina aqui, reveja as reportagens do Caderno Regional e outros programas aqui da Santa Cecília TV em nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com.br Santa Portal. Eu volto amanhã com mais notícias de Santos e região e espero por você. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri